Olá, bem-vindos ao Propag Talks. É um programa novo aqui no canal do Propag. A gente está sempre falando sobre transformação digital, sobre como isso afeta o mercado financeiro, mas o mundo como um todo. E aí a gente resolveu contar um pouco dessa história para vocês através da trajetória dos especialistas, do pessoal, dos profissionais que estão ali com a mão na massa participando desse processo. Então a gente vai trazer aí ao longo do tempo algumas pessoas para a gente conversar, para a gente acompanhar esse movimento. E hoje a gente trouxe aqui no primeiro episódio o Cesar Taurion. Ele está desde os anos 70 no mercado de tecnologia, então ele passou por todo esse processo. Ele hoje é líder e sócio de transformação digital e economia na KickVentures, que é uma empresa focada em fomentar o ecossistema de startups aqui no Brasil. Ele é conselheiro da RecrutaE, que é uma empresa de RH focada no recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia. Ele trabalhou em grandes empresas empresas na área de tecnologia, na PwC, na IBM e outras. Ele também participa do debate sobre tudo que está acontecendo, sobre essas tendências. Atuando como colaborador, como colunista em vários veículos, ele participou de diversos TED Talks. Ele escreveu múltiplos livros no assunto. Então é realmente uma pessoa com uma trajetória muito legal, muito rica. E a gente trouxe ele aqui para dividir isso com vocês. Muito obrigada por vir, Cesar. Seja muito bem-vindo. Legal, Bruno. Obrigado aí pelo convite, Carlos. Ficar trocando ideias. Bom, vocês vão ter que ter paciência para ouvir um pouquinho e a história é meia-lunga, né? Pelo vídeo dá para ver que eu não nasci ontem, tem algumas décadas. Eu brinco com o pessoal, assim, naquelas brincadeiras, piadinhas, no shopping. Eu estou escrevendo a história, então vivo a história da computação aqui no Brasil. Em grande parte eu vivencio isso. Eu comecei nos anos 70, como você relembrou, né? Isso já tem, mais ou menos na época dos dinossauros, eles tinham acabado de ser extintos, é uma questão de pouco tempo. E fui curioso porque não era a minha primeira opção profissional. Eu estava estudando economia, me formei em economia. Depois é que eu entrei para a ciência da computação e fiz o mestrado. E na época eu tinha dois objetivos de vida. Um, fazer sucesso com minha banda de rock na época, porque eu desisti, porque aí era falta de talento, a gente não via muito longe. Era legal, assim, nos divertimos pra cacete, mas o talento não foi lá, foi muito forte. E a outra, eu queria ser piloto. Realmente, eu tirei, prevê, de piloto privado, estava fazendo horas de piloto comercial, mas eu fui reprovado na Vale. A Vale me reprovou ali, até por várias razões, uma delas, exame de vista. Embora eu pudesse ser piloto, mas ela era extremamente exigente. Estava no auge, a Vale era. Ela podia se dar o luxo de colocar lá em cima seus requisitos. Eu fiquei extremamente frustrado. E aí o professor da faculdade, como eu li, mostrou um computador, um mainframe. Falei, porra, esse negócio é legal. E aí, comecei, me interessar e fui me aprofundando, estudando, estudando e mergulhei na carreira de profissional de tecnologia da informação. Então, eu comecei com os mainframes. Era uma época muito desafiadora, uma época pioneira, onde você tinha acesso aos computadores, ao computador. O meu apartamento aqui era o antigo CPD, Centro Processamento de Dados, não é uma síndrome que nem se fala mais. Mas era o antigo CPD, sala fechada ali, ar-condicionado, frio, tinha que entrar lá. Era um computador divino. As unidades de disco, não dá nem para colocar aqui na tela, as coisas assim. E você só usava computadores no escritório, nas terminais. Aí depois, nos anos 80, vieram os microcomputadores. Ah, acho que eu posso ter um computador em casa. E em 2007, ou menos de 15 anos antes, 15 anos atrás, computadores passaram com o nosso bolso com o smartphone. Por lá, nós passamos a ter computador no bolso com o smartphone. Então, agora não é mais no escritório, em casa, em qualquer lugar. Você já tem acesso à internet, faz tudo o que você faz com qualquer computador. O smartphone hoje tem mais capacidade computacional que todo o data center da NASA tinha quando colocou o ser humano na lua em 1969. Mas, Sérgio, sabe? Um ponto que eu acho muito interessante é que, em algum momento da tua carreira, você escolheu ser produtor de conteúdo, né? Que eu acho que a gente tem as nossas profissões, né? Você tem milhares de posições, né? Vários trabalham em várias empresas, muita coisa. Mas o interessante é que teve algum momento da tua vida que você resolveu ir para esse lado de palestra, escrever, comunicar, né? Então, eu queria entender, no final das contas, né? O que você acha, o que te motivou para ir para esse caminho de conteúdo? O que te motivou para esse caminho de comunicação? Porque você podia ser só um executivo em tecnologia, né? Você podia ser só uma pessoa que trabalhava com tecnologia, mas não comunicava tecnologia. E eu acho que isso é um dos principais pontos que é interessante para as pessoas entenderem, porque a gente também, como produtor de conteúdo, a gente tem muita curiosidade de saber como as pessoas comunicam o conteúdo também, né? O que que, de fato, o que te conecta com essa função? Eu sempre gostei de compartilhar ideias. Eu tive um insight, isso lá no final dos anos 70, onde eu comecei a escrever, havia um jornal chamado Data News, um dos pioneiros. E eu achei, pô, que legal, eu gostaria de escrever. Mandei até um papel mesmo, você digitava isso, né? Um formulário de pauta, coisa assim. E os caras toparam, e aí comecei a escrever, e a partir daí fui fazendo esse trabalho. Depois, em algumas empresas, isso passou a ter quase que ser uma obrigação, porque se tinha que mudar, tanto que, por exemplo, um diretor de tecnologia, novas tecnologias da IBM, eu tinha o papel de ser um porta-vole de tecnologia da IBM, então, só para organizar. E creio, uai. Mas por que que eu gostava, né? E tive esse insight que eu sei que compartilhar? Porque eu me vejo aquela experiência que, quando eu tinha que explicar alguma coisa, eu tinha que ler muito, entender, para sintetizar, em alguns, alguns minutos, ou não, três, muita coisa. Isso me obrigava a prestar atenção, a ler e a filtrar as coisas importantes, que me ajudavam profissionalmente. Os primeiros conteúdos foram motivados, principalmente porque eu gostaria de estudar, me aprofundar naquilo, e, ao sintetizar em duas, três laudes, na época, no laudes, todo um conteúdo de três, quatro manuais, fazia com que eu tivesse certeza que eu tinha alguma consistência no que estava falando. Então, eu me obrigava, realmente, a pesquisar, a estudar. Isso, em termos profissionais, me rendia bastante. Poxa, você é um cara, um bom profissional, e assim foi. Então, foi uma coisa alimentando a outra. Os conteúdos me obrigavam a pesquisar, estudar mais, que eu sempre gostei de estudar. E me permitiam melhorar profissionalmente, ter melhor credibilidade profissional, para conseguir explicar os conceitos de uma forma mais sintetizada, mais simplificada, do que ficar lendo o manual. Isso me obrigava, então, a pesquisar outras coisas, e aí foi. E passou a ser, hoje, um hábito. Tanto que, pegar a carreira toda, eu podia estar fazendo uma pequena pesquisa, assim, para levantar os postos que eu fiz em LinkedIn. Quando estava na IBM, tinha um chamado de aula com o outro, e assim por diante. Eu devo ter escrito uns 1.500 artigos ao longo da minha carreira, pessoal. Um mínimo. Além de, entre livros e e-books, deve ter chegado uns... Livros 11, mais uns e-books, uns três ou quatro. Vou colocar uns 15, não é considerando e-books. Então, isso vira um hábito. Quando eu vou escrever, hoje, um artigo, para mim, é relativamente fácil. Tenho uma ideia, vou pesquisando, vou pensando, vou para a varanda, vou para a academia ali, estou no reino, estou na corrida ali na esteira. Aí vem o insight, vem a ideia. Depois, se eu chegar em casa, pegar o laptop e texto, sabe? Aí, depois que eu escrevo, deixo um dia parado de molho. Eu decidi que eu dou uma lida, sabe? Pô, que absurdo que eu escrevi aqui. Eu vou lá, dou uma lida e faço uma coisa. As correções, já é isso aí, só o que dá. Também eu procuro sempre seguir essa linha aqui. É melhor que ser um bom artigo, um tese que é um ótimo artigo. Até porque, no mundo da tecnologia, se demorar muito, aquele artigo já ficou obsoleto. Então, ficou bom, no meu entender, aí eu coloco. Dois anos depois, quando eu vou ler o artigo, falo, que droga que eu escrevi, mas foi legal. Quer dizer, mostra que, pelo menos, eu evoluí um pouquinho a relação da sala dos anos atrás. E também outra coisa, no meio do caminho, você muda de ideia. Olha, eu achava que era esse o caminho. Aí você começa a pensar, ver, estudar um pouco mais, opa, espera aí. Esse insight aqui me leva um outro caminho. Não tem vergonha de dizer, olha, eu imaginava, eu era entusiasta daquilo e hoje eu não sou. Hoje eu sou mais sério. E aí, se você vai ficando mais experiente, você passa por muita coisa. Então, você já está mais calejado. Você tem que ser naturalmente mais cético. Porque assim, você não abraça inovação, tecnologia, pelo contrário, eu gosto. Mas, espera aí, já ouviu falar muito disso. Mas, assim, espera aí, vamos levantar o capô do carro. Os primeiros carros eu comprava porque eram bonitos. Depois eu vi que estava defeito. Eu ligava, cadê? E agora eu levanto o capô e vejo lá, opa, o cara colocou um durex para segurar esse cabeamento. Quando você já fica um pouco mais cumprido. Então, essa relação de produzir conteúdo e melhorar a atividade profissional, tivemos sempre conectados. E hoje faz parte da minha vida. Mas aí, César, você falou algumas coisas, assim, que juntando, né? Sobre, pô, produzir conteúdo, isso mantém a pessoa atualizada como profissional, né? Pesquisando e sabendo o que está acontecendo. E você falou, ah, se a gente acerta pelo menos 50% das decisões que a gente toma, a gente está bem. Tudo com decisão de carreira. E aí, isso conversa muito com uma coisa que a gente vem, pô, vendo super. Que é a questão de profissional em tecnologia, né? É uma coisa difícil. Todo mundo diz que é difícil de encontrar. É difícil de atualizar. É difícil de manter. E a gente vendo você, né? Que está participando desse processo já há algumas décadas. E batendo os temas mais atuais possíveis, né? Dos conteúdos que você produz. Eu, assim, assisti. Particularmente, gosto muito do seu TED Talk sobre blockchain. Então, é uma coisa super atual. Aí, então, além de trabalhar, né? Bastante tempo na área. A gente também viu, né? Na sua trajetória que você tem, aconselha, uma empresa de recrutamento de tecnologia, né? Digital. Então, qual é a sua experiência, assim, com esse processo de ter um profissional de tecnologia em um ramo que se atualiza a isso, né? Tipo, tem um hype agora, daqui a um ano esquece porque surgiu um novo. De achar pessoas assim, né? Porque eu imagino que não deva ser uma coisa tão vial. É, é verdade. Ultimamente, eu estou bem envolvido nessa área de recrutamento e seleção. Faço parte do conselho de uma empresa focada em seleção de executivos, recrutamento e seleção de executivos. E dentro dessa empresa, nós acabamos gerando um outro negócio, um spin-off, que é uma startup de recrutamento e seleção de pessoal técnico. Júnior em pleno, nessa primeira fase. É uma carência muito grande de profissionais. Ao longo da carreira de tecnologia que eu vivenciei, sempre houve escassez profissional. Sempre você tinha escassez. Eu me lembro que o meu primeiro emprego foi com um programador cobalt, né? Eu achei, como eu falei, entusiasmei com o computador, né? O mainframe, comecei a estudar. Não tinha internet, tinha que ler livros, algumas coisas assim. E aí foi anúncio de jornal. E aí, tem uns anúncios de jornais. Eu fui para a primeira empresa. E foi muito curioso o que eu tinha feito. Eu não me lembro qual era a moeda. Já é muito tempo que a gente teve várias trocas de moedas. Mas vamos imaginar uma moeda X. E eu, pô, o que eu peço aí? Estou começando a carreira. Pedi lá, acho que 2.500X. E foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Mas que mostra como já era escasso. Aí a empresa falou o seguinte, olha, você passou nos testes e gostaria de ter você aqui. Mas temos um problema com o seu salário. Você pediu 2.500X. Estou fora. Mas o nosso piso aqui é 3.000. O que você acha? Você aceita? Foi a primeira vez na vida que alguém pagou mais do que eu queria. Mas isso mostra que já na década de 70, já era um problema não tão grande, porque havia poucos computadores. Mas também achava profissionais assim na esquina. À medida que isso foi se disseminando, começou a haver uma demanda cada vez maior por profissionais. A demanda sempre foi maior que a oferta. Primeiro que as faculdades não... E aqui no Brasil o ensino sempre foi muito ruim. Isso aqui já... Acho que a decisão histórica do país, há séculos atrás, não investia em educação. E à medida que a gente vai indo para uma direção onde a tecnologia se torna mais e mais importante, quer dizer, com a revolução industrial e agora com a revolução digital, onde a tecnologia digital se torna essencial, quer dizer, está pervasiva, fazendo parte do nosso dia a dia, o nosso déficit, o nosso gap educacional se torna muito maior. Só para ter uma ideia, para mostrar por que a gente tem essa carinha, essas dificuldades, é que nós não formamos pessoas com uma preparação boa de matemática e com lógica, que são fundamentais para a carreira profissional de tecnologia. Hoje, nós formamos em 10, 15 anos, tantos astrônomos quanto os Estados Unidos formam em um ano. Então, a nossa formação básica é muito ruim. E você vê, por um lado, uma carência muito grande de profissionais, por outro lado, faculdades de computação colocando muita gente no mercado. Mas grande parte desse pessoal não é absorvido. Se a gente olhar a formação, em tese, você está formando, o jeito que já tem número adequado, mas só que não está sendo aproveitado. Então, você vê, e eu converso com os executivos, estou envolvido no processo através da startup, para cada 10 entrevistas, 15 entrevistas, você se seleciona. E eu preciso de 6, 150 pessoas. Então, eu tenho que fazer mil entrevistas para escolher aquelas 100 pessoas. Então, tem gente, só que a gente não está preparado. Tem um estudo feito. É uma empresa americana de contratação de pessoas. Isso é uma plataforma. Tipo como se fosse o Uber, né? Eu coloco de um lado o motorista, do outro tem que ir ao carro. Só que ele faz isso com desenvolvedores do mundo inteiro. Porque hoje você pode. Já fazia isso e agora muito mais, né? Não tem fronteiras. Eu posso estar aqui falando com vocês, São Paulo, em qualquer lugar, ou em Boston, ou em Amsterdã. Quer dizer, é tão fácil. Eles têm uns 4 ou 5 milhões de pessoas na plataforma. E fazem alguns testes com esse pessoal. Até para dar um nível de senioridade, né? É uma espécie de se ele pode ou não aceitar, ou deve aceitar esse tipo de trabalho. O algoritmo desse tenta selecionar profissionais com perfil para o tipo de trabalho que é requisitado. E fiz em 2016. Eu não sei se eles fizeram mais recente, mas é o que eu vi há algum tempo atrás. Em 2016, o desenvolvedor brasileiro estava em 38ª posição. Posição 38. O tema de qualidade técnica. É ruim. É um país, uma economia grande, com uma qualidade profissional tão ruim. Você, muitas vezes, tenta resolver esse problema fazendo formação massa. Vou pegar um monte de gente e formar 100 mil desenvolvedores, ou ter um banco aí a formar 500 mil, sei lá, um monte de coisa. Mas vai pegar esse pessoal aonde? Não adianta pegar alguém que não tem noção muito de lógica, que não tem um ensino básico, ruim, ensino médio, medíocre, não está acostumado a ler, não gosta de pesquisar, não tem o hábito de ficar lendo, estudando. Para fazer o curso, o máximo que vai aprender é o curso. E aí? Será que isso vai resolver o problema? Não vai resolver, porque não adianta formar quantidade. A gente também precisa de quantidade e qualidade. Tanto que a gente tem que fazer aí 50, 100, 150 entrevistas para pegar uma pessoa. Não é isso que a gente precisa melhorar muito o nosso sistema educacional. Então, um dos grandes problemas do GAP hoje é a qualidade da formação profissional. Então, com isso, tem uma escassez muito grande e você tem um mercado hoje extremamente favorável para os bons desenvolvedores, para os profissionais. E é uma pesca predatória, um buscando na empresa do outro, é um contratando do outro. Isso está no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil a gente tem nossos problemas, mas em outros países você vê aí essa competição com determinados nichos de mercado, a escassez é muito grande. Por exemplo, realidade virtual, a Meta, né? Antiga Facebook, agora a plataforma as Meta, está investindo intensamente em realidade virtual. O conceito é meio ainda utópico de metaverso. E eles jogaram a rede e pegaram um bando de gente que trabalhava na Microsoft, no projeto da Microsoft, né? O HoloLens. Então, foram lá e pescaram a maioria das pessoas da Microsoft, que era uma das empresas que estava mais evoluindo nesse sentido. Então, a competição no mundo inteiro, em determinados nichos, é mais difícil. E aqui no Brasil, você tem escassez em todas as áreas. Desenvolvedor, se for falar em inteligência oficial, cientista de dados, engenheiros de machine learning, você tem aí novas tecnologias. Então, a realidade virtual, isso aí, encontrar um aqui e outro, é quase que um deserto. Então, é uma carência muito. E não vai ser resolvido a curto prazo, não, porque tem essa formação educacional muito deficiente. César, eu queria que você falasse um pouquinho da Kick Ventures, né? Então, até te dar um contexto um pouco, o que eu gostaria de ouvir. A ideia de você aglutinar investidores, anjos, né? Você buscar parceria. Acho que por trás dessa história toda, dá essa dinâmica de você conseguir interligar esse ecossistema de startups, né? Então, eu queria entender pra você, do teu lado, né? Como é que você vê? Como é que o ecossistema, hoje? Por que existe essa necessidade de conexão ou interconexão? E se tem diferença, aí é uma dúvida minha em particular, né? Se tem alguma diferença entre esses ecossistemas entre os estados brasileiros, se São Paulo é uma coisa diferente do Rio, se Santa Catarina é uma coisa diferente de Minas, como é que você tá vendo o Brasil, assim, quebrado nos seus respectivos estados e talvez até em cidades? É, meu primeiro contato, né? Eu comecei a me disasmar muito com startups. Bom, primeiro na experiência, na época da S.com, na época eu estava numa grande consultoria, a Price, fiz alguns projetos de ajudar empresas a criarem seus pontos, quando nenhuma delas foi pra frente, mas foi um aprendizado, não era os startups, não é? E já na IBM, nós já tínhamos alguns programas, eu comecei a me envolver nisso antes de sair da IBM, né? Em 2010, 2011, tinha competições que a gente fazia, mas também era um processo de aprendizado, era muito restrito, né? Tipo, usar tecnologia IBM, coisa assim, na época ainda se imaginava que era possível fazer isso, hoje eu vejo que não, mas, enfim, foi um processo de aprendizado. Aí quando eu saí do mundo corporativo, e hoje eu estou vivendo um ecossistema, academia, conselho de inovação de empresas, mentor, investidor em startups, participação aqui em eventos, eu tenho acompanhado de perto já uns, vamos botar aí, 10, 12 anos, né? Esse mundo de startups. Evoluiu muito aqui no Brasil, o mundo inteiro, mas vamos pegar aqui o caso brasileiro, nós evoluímos muito. No início, a ideia era, assim, muito utópica. Ah, vou juntar nós quatro aqui, né? E vamos montar uma startup. Estou com uma grande ideia. Ó, eu vou montar uma startup. E aí, o que vai acontecer com isso? Depois a gente vê, o mercado vai aparecer, olha só o Facebook, olha só o Uber, olha o Instagram. Como se tudo fosse o Instagram, como se fosse todo mundo. Para cada um, o que dá certo, você tem centenas que fracassam, fracasso em seis meses, em um ano, então, taxa de mortalidade é altíssima. Mas, enfim, no início era esse entusiasmo e depois o mercado foi amadurecendo, os investidores foram olhando com mais cuidados, as próprias startups também que começavam a servir de exemplo que mostravam algumas características, como, por exemplo, tem que ter um mínimo de gestão. Ah, a startup é zoneada, né? Cada um faz o que quer. Cara, não é assim. Você tem que ter, no mínimo, algumas condições, por exemplo. Você tem controle do fluxo de caixa? Se não tiver, não adianta ganhar dinheiro. Você gasta mais. Se você viver na base de investidor, ah, mas o Uber deu bilhões de... Mas é uma outra realidade. É um investidor lá que coloca, não, investidores, colocam bilhões de dólares. Não é a nossa realidade. É que o investidor brasileiro não põe bilhões de dólares no negócio. Então, tem que apresentar um mínimo de gestão. Fluxo de caixa, gastar menos do que está recebendo, ou se estiver gastando mais, tem realmente o aval do investidor, que você está com uma estratégia de marketing, de crescimento. Tem métricas que têm, de alguma forma, ser alcançadas até para você conseguir outras rodadas de investimento. Então, o mercado amadureceu. O mercado amadureceu e aí algumas ideias fantasiosas começaram a desaparecer. Foi ótimo. Então, a gente imaginou aqui no início que a gente poderia imitar o vale do silício. Não, o vale do silício é o vale do silício. Outra cultura, outra característica totalmente diferente do Brasil. A gente tentou, não sei o que, vale aqui e ali. Só ficou o nome, porque são características diferentes. Israel é um outro ponto de desenvolvimento, totalmente diferente. O Reino Unido, em Londres, você tem, na Suíça, é completamente diferente do vale do silício. Então, algumas características são fundamentais e diferenciam as regiões, para chegar onde você me perguntou. Uma é talentos, a disponibilidade de talentos. Outra é a densidade de talentos. Não adianta eu ter talentos, mas são os pés. Eu tenho que ter um ambiente regulatório adequado para isso. Não posso criar muitas amarras burocráticas, até atrair investidores e criar burocracista, abrir um negócio, legislação trabalhista. O negócio está começando, é muito ágil, dinâmico. Não dá para fazer como se fosse uma empresa tradicional. Tem um aspecto cultural, as pessoas estarem preparadas e com a visão empreendedora. Essas questões são diferentes entre os países. Se eu olhar o Brasil, nós temos diferença. A realidade de São Paulo é totalmente diferente da realidade de outros estados. Você pega o Amazonas, você pega um núcleo de pessoas boas. Mas será que tem a densidade suficiente para atrair investidores? Então, por exemplo, como é que você atrai investidores? Como é que você conversa, interage com investidores? Quando você está participando de um evento, quando você está, digamos, num hackathon, num desafio de startups. Então, quando você vai numa cidade, numa região como São Paulo, é tudo próximo, São Paulo, Campinas, São Carlos. Então, é fácil você falar com investidores. Ah, o investidor recebe dezenas, centenas de solicitações por dia e vai filtrar isso. Agora, ele vai se deslocar para Manaus para falar com duas, três startups, talvez não decolhem? É difícil. Então, a dificuldade de você incentivar esses povos é grande porque você pode ter talento, pode até juntar uma certa densidade, mas talvez você tenha dificuldade, além das diferenças regulatórias, você tenha dificuldade de juntar investidores com os empreendedores. Os aspectos culturais também, os países e as regiões do país têm características de empreendedorismo e culturais diferentes. Alguns são mais abertos, alguns são mais fechados. O carioca é mais aberto, aí você vai. No Paraná, o pessoal é mais fechado. Até em hábitos do tipo, termina uma palestra no Rio, o pessoal aplaude, no Paraná, às vezes você termina uma palestra, o pessoal fica em silêncio. O pessoal gostou ou não gostou? Não, não, o pessoal não aplaude mesmo. Não, pequenos detalhes, mas que formam um caldo cultural que criam diferenças entre os setores e entre as regiões. Então, o que dá certo numa região não necessariamente vai dar certo na outra região. Então, isso significa que nós temos vários polos e cada polo tem características próprias. Não dá para dizer que são iguais. Elas são diferentes. Pode dar certo? Pode. Você tem polos de sucesso em diversos lugares no Brasil. No período de São Paulo, tem Floripa, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, em Uberlândia você já vê, ali em Goiânia você já vê, no Nordeste tem Recife, né, o César, tem alguma coisa acontecendo em Campina Grande. Então, tem alguns polos. Infelizmente, ainda são poucos. Mas já dá uma certa esperança que a gente consiga ter algumas coisas bem sucedidas nos próximos anos. E tudo isso, né, tipo, a gente está falando aqui de uma trajetória, de uma evolução, a sua experiência nesse período todo. Mas já mais aqui na conjuntura atual, esses últimos dois anos, esse momento de caos da pandemia e tudo o que aconteceu, eu vi uma fala, uma palestra sua, né, em um vídeo, que você estava falando justamente dessa transformação dos negócios, digitalização no contexto da pandemia. e me chamou a atenção que você falou que a pandemia trouxe o futuro para hoje, né? Ele deu uma acelerada no processo, criou um ambiente de incerteza, inclusive destacando o setor financeiro, que é o que a gente fala mais por aqui, né, nosso foco. Essa fala foi em 2020, né? E aí uma coisa que a gente, assim, até que você falou agora no início, né, tem hypes que vingam, tem hypes que não vingam, alguns vão para frente, outros não vão. E aí é uma curiosidade mesmo, se nesses dois anos de muita coisa, muito acelerada, acontecendo muito rápido, num contexto difícil, a gente já consegue sentir o que vingou, o que não vingou, o que tem mais chance de vingar. Porque, por exemplo, as empresas brasileiras tiveram bastante dificuldade em fazer aquela primeira transição para o digital, né? Até do ponto de vista financeiro, não só de home office, de trabalho, mas até setor público, de conseguir pagar auxílio. A gente foi jogado na nossa cara a realidade de que o Brasil tem uma dificuldade, tinha, né? E ainda tem uma dificuldade de digitalização bem grande. Mas dois anos depois, a gente já tem uma... Você já tem um feeling do que pode acontecer, assim, o que você viu nesse período? É, foi um processo de aprendizado muito interessante, e rápido, né? Foi um curso rápido de resiliência. Nós tínhamos uma visão do que seria o mundo em 2020, pegou de surpresa. Eu cheguei ao Brasil, eu estava no exterior, eu estava na Áustria e na Espanha, cheguei uma semana antes, fechava tudo, e não se falava quase nada. Lá mesmo, não se falava disso, assim, Covid era algo que era pouco comentado, até nos jornais, na televisão, e de repente, para tudo. Então, os planos que nós tínhamos em 2020, se você fizesse, participasse de eventos, em 2017, as pessoas já falaram em transformação digital, há muito tempo, os livros, em 2010, 2015, já tinham isso. Mas era aqueles projetos para três a cinco anos à frente. Não, no futuro, a gente fala, eu sei que transformação digital é importante, deixa eu arrumar a casa, deixa eu fazer isso, nunca era a prioridade mais crítica dos negócios. De repente, compulsoriamente, você teve que digitalizar processos, você não dava mais para ter o lado físico. Isso forçou as empresas a anteciparem o que iam fazer três, cinco anos à frente. Por isso que eu falei de, trouxe o futuro para o presente. A primeira rodada foi, vamos fazer, sobrevivência, você faz qualquer coisa. É a melhor maneira possível? Não, mas eu não tenho tempo para fazer da melhor maneira possível. Agora, nós estamos na fase, quer dizer, nós tivemos o antes, depois o durante, a pandemia, agora o pós-pandemia. Estamos nos adaptando a esse novo mundo. Algumas coisas vão voltar a ser parecidas com o que é, mas o contexto vai ser diferente. Quer dizer que vai ser tudo no escritório? Não necessariamente. Vai ser tudo online? Ou remoto? Não necessariamente. Quer dizer, a gente vai descobrir pontos de equilíbrio. Talvez a palavra-chave seja muito mais flexibilidade. Quer dizer, compulsoriamente, eu tenho que ficar no escritório, compulsoriamente fazer home office, eu vou ter mais flexibilidade para ter um equilíbrio de vida. Home office em alguns momentos, em um escritório em outros. Porque tem coisas importantes no escritório, a presença física, interação, aquela comunicação não verbal dos gestos, conversinha no café, o almoço. Nós somos seres sociais, então a gente quer esses conflitos. E tem coisas que você pode fazer online, pode fazer esse bate-papo online. Qual seria a diferença de sair daqui para um estúdio gravar? Ah, eu ia ter imagem melhor, podia... Eu posso com a tecnologia fazer muito de simulação, jogar uma imagem por trás, fazer N coisas, sem precisar todo mundo se deslocar para o mesmo local para fazer a mesma coisa, no que a gente pode fazer online. Então, tem coisas que dá para fazer com muito mais equilíbrio. Então, o que nós podemos dizer com certeza? Processo de digitalização, isso é irreversível, porque a partir do momento que você atinge um patamar de funcionalidade, você não quer voltar atrás. Então, hoje, com o meu smartphone, eu faço qualquer coisa. Vocês fazem também qualquer coisa. vocês querem se deslocar, chamam o Uber, compra uma passagem aérea, faz o check-in, reserva o assento, emite o bilhete, mostra lá, sem um papel na entrada, entra no aeroporto só com o QR Code. Então, você pode fazer tudo online. Posso conversar com o meu médico, posso medir minha temperatura, posso ver pressão, batimento cardíaco, minha pressão, pressão arterial, posso fazer N coisas. Então, eu não quero deixar isso, perder isso. À medida que a gente vai ganhando certas funcionalidades, a gente sobe o nosso patamar de exigência. E vai assim, e a tecnologia vai fazendo isso. Esse é o caminho sem volta. Para onde a gente vai como isso, eu não sei, mas a gente está nisso. Agora, as tecnologias especificamente, é que é difícil, a gente consegue apontar direcionamento. A tecnologia A, B, C ou D, toda tecnologia, você tem uma curva. Até tem uma empresa de consultoria, que é o Gartner, ele faz uma curva interessante, que é o Hype Cycle, que é uma sacada muito legal. Não é uma base científica, mas ele juntar, o que realmente é uma percepção muito legal. é duas curvas. Tem uma curva em formato de sino, que é uma sobe e desce, e depois a curva de adoção de tecnologia, que é um S. Não joga uma em cima da outra. E você vê, o primeiro, que é a curva em sino, é o lado emocional, a emoção. Toda a sua decisão é baseada, basicamente, em dois pilares. Sentimento, emoção, fé, e a outra é informação. Quando a tecnologia está surgindo, você tem muito pouca informação. Pô, mas é legal isso. Independente da sua característica, é legal, vamos embora. Então você tem uma emoção fantástica. Então é aquela, o mundo vai mudar. Eu acredito nela, eu vou curar o câncer, eu vou curar todas as doenças do mundo, eu vou acabar com a fome, vai ter a paz mundial com essa tecnologia. Aí você atinge o ápice, está todo mundo empolgado, de repente ela despenca. Também emocional. Por quê? Não que a tecnologia seja ruim, mas você superestimou, acha que é fácil fazer aquilo, que num piscar de olhos, no estalar de Deus, aquela tecnologia vai funcionar. Aí você vê que não é muito mais difícil, muito mais complicado, tem uma série de requisitos ali que vai levar mais tempo. Aí você entra, depois de descer esse vale das desilusões, das lágrimas, entra na adoção realmente da maturidade. Um bom sinal de saber se está na maturidade é olhar a mídia. Quando está na mídia, pouca gente está usando. Quando está usando, não sai na mídia, porque já não é mais notícia. Então, é uma relação inversa sobre isso. Tem evento, tem palestra sobre o assunto, ninguém está usando. Não tem mais palestras, todo mundo está usando. Então, é basicamente assim. Então, quando você está nessa fase seguinte, aparece hype aqui do quanto é lado. E, obviamente, nesses últimos dois anos, onde o digital se tornou fundamental, o hype se acelerou. Já vivia nos hypes, só que o hype se acelerou. Se a gente olhar nos últimos dois, três anos, o que aconteceu depois, algumas coisas já existiam, mas não estão badaladas. De repente, passaram a ser badaladas. Tem que pegar alguma lista. A gente está falando com muito mais intensidade de machine learning. Os algoritmos são antigos. A primeira vez que se falou no termo machine learning foi num artigo que um pesquisador dele em 1958. Começou a se tornar mais palpável em 2010, 2012. Quando teve máquina suficiente para treinar o algoritmo sofisticado. mas se tornou mais ativo agora nos últimos três, quatro anos. Começamos a falar em metaversos. Eu usei o Second Life. Na IBM, tinha um projeto do Second Life muito interessante. Depois, caiu em desuso. Aí, o Mark Susanberg falou que ia trocar de nome. Todo mundo começou a falar em metaversos. E, de outubro para cá, você entra no LinkedIn e já tem especialista em metaversos. Falei, uau! Em seis meses, o caramba passou a ser especialista em metaversos. Aí, você vê cursos, ter um de certificado especialista em metaversos em cinco horas. Em cinco horas, você é experto em metaversos. A gente não sabe o que é metaversos, mas você já tem um curso especialista em metaversos, em algo que a gente não sabe o que é. Aí, fala, ah, blockchain. Blockchain está aí há quase dez anos, mas começou a se enfatizar muito. Ah, NFT. Eu vou falar NFT. Ah, criptomoeda. Está bem, já existia, mas já foi uma... Então, de repente, começou uma onda como se tudo fosse acontecer no dia seguinte. Aí, depois, a gente começa a cair em arraial. Hoje, por exemplo, eu até publiquei um artigo, onde tem lá uma conversa do Marcos Zabella com os acionistas, dizendo que a visão que a plataforma meta tem de fazer o metaversos trazer os resultados, os benefícios, os impactos gerados com o metaversos, tem que ter paciência que isso vai acontecer na década dos anos 30, 2030. Quer dizer, não é 2030, é a partir de 2030. Então, a gente está falando, ah, os impactos vão ser daqui a 10, 15 anos. Mas só que o pessoal está imaginando que era amanhã, a dobra esquina vai ser um mundo de metaversos já disponível. Ele caiu com o senso, ele teve que confessar para os acionistas. Então, isso é a mesma coisa. A gente vê blockchain, a blockchain foi vendida de uma forma errada, como se ele fosse suportar, por exemplo, bitcoin seria e substituir a moeda transacional. A tecnologia não permite isso. Quantas moedas, quanto dinheiro, quantas transações financeiras a gente faz a cada moeda? Pega cartão de crédito, são milhões aí, por um minuto, centenas de milhares por segundo. Transação de dinheiro no modelo de tecnologia que a gente tem hoje é impossível se fazer com os algoritmos que a gente tem de enfatizar a criptografia. Então, não vai fazer isso. Vai ser um nicho. Vai ser um nicho. A computação quântica, esqueci de falar computação quântica, vai acontecer? Vai, mas vai levar uns 10, 15 anos. E para um nicho também, vai mudar, vai substituir os computadores atuais? Não. Tem aplicações de nicho para isso. Veículos autônomos, teoricamente, alguns anos atrás, dizia-se que em 2022, 2023, estaria cheio de táxis, não teria mais motorista de táxis, estaria usando veículos autônomos. Agora, o pessoal está dizendo, olha, talvez daqui a 10 anos a gente chegue num nível de autonomia que permita isso ser viável. Daqui a 10, 15 anos. Então, aquela empolgação, quando a gente desce do palco e vai para o mundo real, a gente vê que as coisas são muito mais complicadas. Então, eu diria que esse fenômeno do hype foi acelerado pelo processo de pandemia, já que o mundo digital passou a ser fundamental e é, e essa é a tendência, obviamente surge o hype para tudo quanto é alto. Agora, temos que ser muito cuidadosos e um pouco céticos, porque as coisas não são tão simples assim, da primeira vista parece. Até falando de implementação e de massificação de uso, 2017, você fez um vaticínio, um TED, da tsunami do blockchain. É engraçado que a gente olha agora para 2021, um boom, como você estava falando agora um pouco de tendência de digitalização, a gente ainda não sabe qual é o tamanho e o direito disso, mas a gente olha todos os, e a gente vê muito esse lado regulatório aqui no Propag, então a gente vê o BIS falando, a IOSC falando, a FSB falando, autoridades nacionais falando, acabou de sair uma legislação específica sobre regulação de cripto no Brasil, mas, assim, esquecendo a cripto em si e mais focando na tecnologia blockchain, você acha que a gente já está começando a enxergar a tsunami chegando na praia ou ela está lá atrás e precisa de um especialista que nem você para dizer, olha, de fato, ela só vai se transformar realmente nessa onda enorme daqui a muitos e muitos anos. Eu tenho curiosidade sobre o blockchain especificamente, porque eu acho que tem tantas possibilidades, ele é tão diverso, o que você vai poder aplicar a partir da tecnologia que eu não consigo enxergar. Para mim, a gente está mais próximo ou a gente está mais distante dessa massificação do blockchain, do uso? Eu acho que nós estamos ficando mais maduros, e acho que os direcionamentos são passos na direção de estar mais próximo da realidade. A ideia do que o blockchain, por exemplo, ia acabar com os intermediários, as criptomoedas, não ia precisar mais ter banco, não é verdade. A gente viu que não é isso. O blockchain vai acabar com os sistemas de banco de dados. No início, houve essa empolgação que o mundo seria blockchain. Esquece o resto. Então, vamos tirar essa fantasia e dizer, o blockchain vai resolver muitos problemas. para resolver problemas que hoje são feitos por vários sistemas com diversas barreiras que existem por aí. Por exemplo, você tem registros de imóveis. Não parece, mas a gente tem um sistema de cartórios antigão. Você tem que tirar documento, reconhecer, ver, olha a burocracia disso, o dinheiro que é movimentado porque, do meu ponto de vista, é inútil, não agrega valor. Nada, isso aqui é garantia. Mas tem uma tecnologia que permite fazer isso, talvez com uma garantia bem melhor que o de cartão. Vamos dizer, registros acadêmicos, quantas fraudes tem hoje de registros acadêmicos? Ah, eu tenho o diploma da Universidade X, E, Z, vai ver tudo falso. Dados médicos, você não vai armazenar os dados médicos, mas o acesso àquele conjunto de dados médicos. Então, o blockchain não vai substituir os bancos de dados, SQL, não é nada disso. Mas ele vai permitir substituir processos de negócio que hoje estão extremamente ineficientes. Toda vez que tiver um processo que envolve o registro de alguma coisa e a garantia de autenticidade daquela coisa, isso afeta todos os setores. afeta, por exemplo, nós falamos de registro imóvel, setor imobiliário, academia, registro acadêmico, você pode fazer o rastreamento de bens e rastreamento de origem, alimentos ou de qualquer outra coisa. Então, você começa a olhar os processos de negócio que podem ser modificados e transformados, tornados muito mais eficientes com o blockchain, muito mais maduros para reconhecer isso. Tiramos a fantasia, não, eu vou acabar com essa e ficar só blockchain, dizer, não, blockchain seu espaço de mercado, não vai acabar com o resto, mas tem seu espaço de mercado. E esse espaço é extremamente importante. Então, a gente já está vendo isso hoje com muito mais consistência. Então, não quer dizer que o blockchain, ele, a primeira vista, o pessoal pode dizer, ah, o blockchain fracassou. fracassou a ideia que ele ia substituir tudo. Não, não vai. Agora, quando você tira essa casca e vê o que realmente pode fazer, agora eu estou mais mundura, agora eu já sei o que posso fazer. A mesma coisa com inteligência artificial. Um pouco tempo atrás, a ideia é que inteligência artificial ia resolver todos os problemas, não precisava nem ter funcionário, uma empresa poderia ser gerenciada por algoritmos, não precisava de motorista, não precisava de nada, não é isso. então inteligência artificial, o sistema de machine learning tem suas limitações, tem muita aplicabilidade, tem aqui, aqui e aqui. Aqui não, então eu já sei onde aplicar. Computação quântica, já começo a entender onde aplicar. Blockchain, começo a entender onde aplicar. Essa convergência de tecnologias é o que nos dá a solução. Nenhuma tecnologia até hoje resolveu todos os problemas do mundo. Permite criar até novas tecnologias a partir dela, mas não resolveu todos os problemas do mundo. Então, o blockchain tem um grande espaço pela frente e nós já estamos bem mais próximos no sentido que já estamos tirando a fantasia, já estamos colocando a roupa de trabalho mesmo, dizer, agora eu sei onde fazer, o que fazer, quais são as dificuldades, quais são as limitações, quais são as barreiras, as fraquezas que eu tenho e como é que eu posso fazer isso? Reconhecendo as fraquezas eu começo a trabalhar para resolver isso. Ah, muito consumo de energia, o que eu posso fazer? Talvez eu tenha que criar outros modelos de substituição, mas que garantia, digamos, de autenticidade do que eu tenho hoje. O processo foi feito e não foi feito para um volume muito grande, era uma ideia de se fazer alguma coisa. A ideia inicial não é necessariamente a ideia que vai continuar. Toda startup ela acaba dando certo quando pivota, você vai na direção e vai continuar o caminho. A ideia inicial do blockchain era uma direção e de repente você está aí para outro caminho. Então, o sucesso é quando você vê que aquilo que você imaginava não é bem aquilo, o mercado é diferente, as coisas são diferentes, aí você vai ficar no certo. Eu acho que nós estamos pivotando o blockchain para ali para onde ele é vindo. Eu acho legal você falar isso porque da diferença da maturidade, de quando você ainda está naquele hype e quando vai amadurecendo, porque até quando comecei, por exemplo, a estudar esses temas e até que acompanhar, dá para ver a diferença do que você encontra de resultado quando você pesquisa mais sobre blockchain do que quando você pesquisa mais, por exemplo, sobre NFT, sobre metaversos, sobre outros fenômenos que têm sido os mais recentes e é isso, eu sempre brinco com o Hagazo que a gente se conecta diferente com os temas de formas diferentes. E metaversos e NFT são temas que às vezes eu me sinto inundada por informações. Eu fico assim, meu Deus, tem muita coisa para processar e você não consegue entender exatamente para onde está indo e blockchain já é uma coisa que você consegue mais navegar ele de uma forma um pouco mais organizada até. Então até no processo de acompanhar e passar a estudar esse tipo de coisa e dá para perceber isso que você está falando é um feeling, né? A gente não tem a sua vivência ali para saber, mas você falando dá para identificar o que você fala até no nosso dia a dia. E um outro lado além do hype que eu acho que tem sido muito discutido e assim, eu acompanho bastante o seu LinkedIn e eu vi um post que você fala que nem tudo que a gente pode fazer com machine learning a gente deve fazer. que tem um pouco essa lógica do que você estava falando agora de, ó, tem essas aplicações para isso sim para isso não e uma discussão que eu tenho visto muito é sobre como chegar no usuário debate sobre ética debate sobre proteção ao usuário proteção de fraude a gente está falando tudo envolve dado envolve informações sensíveis as pessoas não se sentem ainda mais que as situações que a gente tem visto recentemente a sensação de segurança tem diminuído então são tecnologias que é isso como acelerou muito nesses dois últimos anos as pessoas também tiveram menos tempo para processar tudo que estava acontecendo e tudo que estavam prometendo para elas, né? Além de tudo que estavam entregando conseguir acompanhar tudo que estavam prometendo é... então é... a gente ainda está se acostumando, né? com os nomes com as tecnologias as pessoas são meio reticentes você consegue você que vive esse dia a dia destacar o que as pessoas precisam saber ou quais cuidados a gente deve tomar quando a gente ouve ou quando a gente recebe esse excesso de informação como é que a gente olha para uma promessa de uma tecnologia e pensa que legal aqui talvez eu tenha que ter um cuidado obviamente quando a gente ouve essas palestras esses discursos tem que ser um pouco cético porque o que é que está falando? se é um fornecedor de alguma tecnologia ele tem o interesse muito claro fazer a tecnologia dele fazer o negócio dele e ir para frente mas é isenta a opinião você tem que procurar pelo outro lado também para chegar a uma conclusão o que acontece muito é que quando surge uma tecnologia e esse mundo digital ele permite que você disseminou informação muito rápido tem determinadas principalmente tecnologias digitais quando você fala palavras tipo execução inovação essas coisas rapidamente todo mundo quer ser especialista nisso com algum interesse ou vender palestras ou dizer que ele é moderno que é antenado aí vai participar de eventos sei lá qualquer que seja o interesse então você começa a entrar no criar aquele efeito manada porque você vê alguns falando também tem que falar não falar não entrar nessa aí você começa a ver coisas assim muito superficiais você falou em metaverso quando eu comecei a ler sobre isso eu falei peraí não tem sentido não faz sentido qual a diferença disso com alguns games qual a diferença com fortnite com o bruxo qual a diferença disso com second life qual a diferença com ronolens só que o Marcos Zambel falou a Microsoft já fazia isso algum tempo atrás espera aí vamos olhar isso com mais cuidado aí comecei a colocar coloquei meu tirei o óculos cordioso coloquei o óculos do ceticismo deixa eu olhar isso aqui com mais cuidado que não faz sentido ali tem um risco muito grande você falou em privacidade hoje a gente já não tem privacidade porque eu consigo ser rastreado pelo meu endereço IP e até pela maneira como eu navego ou na web agora eu vou colocar um dispositivo que pode rastrear até como é que meu olhar se fixa ou que atenção eu dou a determinada coisa através de sensores eu consigo mensurar até ciclo menstrual eu estou entrando em coisas muito íntimas será que isso não é uma invasão de privacidade? para o meu entender é pode ser que para outra geração não seja as coisas mudam também os conceitos são fluidos falando em privacidade em Roma antiga os romanos tinham o hábito de ir nos banheiros públicos banheiros privados mesmo você não tinha jornal nem nada então ficava todo mundo sentado fazendo o número 2 e conversando trocando as notícias do dia esse por exemplo essa nossa gravação em Roma seria no banheiro todos nós sentados no banheiro ali fazendo o número 2 hoje é um absurdo você falar um negócio desse vamos ao banheiro juntos não é bem visto então o conceito de privacidade mudou cama de casal foi no século XIX antes disso as visitas as crianças o casal ficava tudo na mesma cama receber visita em casa e tudo na mesma cama não tinha banheiro as dependências de habitação de hoje eram diferentes na época das navegações ninguém tomava banho as pessoas jogavam não tinha banheiro jogavam na rua pegavam os baldes jogavam na rua eram totalmente diferentes os conceitos que a gente tem hoje então pode ser que como a gente não pode julgar o passado à luz do presente isso é um crime que fizeram a gente há 200 anos atrás mas na época não era crime era normal como daqui a 200 anos vão olhar pra gente e dizer que crime que os caras estão fazendo hoje então a gente não pode condenar o passado à luz do presente como também a gente não pode limitar o futuro à luz das nossas ideias de hoje então o que eu vejo é que a gente tem que tomar muito cuidado pra evitar cair na armadilha do raio o raio é muito fácil cair na armadilha do raio o efeito manada nos leva a isso o famoso fomo né fear of missing out quer dizer de medo de perder a onda e ficar sendo considerado um dinossau ou obsoleto e às vezes a gente vê isso mesmo né você eu não acredito num metaverso os caras é claro você é velho você não acredita num metaverso você é velho olha só a geração Z quem é a geração Z e a geração Z também é um negócio diferente o pessoal fala em geração Z como se todo mundo fosse igual não você pega uma criança um adolescente de 15 anos do Leblon no Rio de Janeiro e compara com o Morro do Alemão completamente diferente as visões de mundo são diferentes vamos dizer que é a mesma coisa vai ficar todo mundo usando seu iPhone no Leblon vai mas lá no Alemão não então não dá pra separar por idade então é muita é muita pretensão fazer essas classificações rasteiras e o Hacker ele é muito rasteiro muito raso o mundo vai ser metaverso o mundo vai ser NFT o mundo vai ser assim vai ter mais dinheiro vai ser tudo digital pode até ser pode mas no futuro tão distante você vai aqui do lado na Argentina você está acostumado aqui no Brasil você não usa mais dinheiro você faz Pix ou cartão de crédito você não usa mais dinheiro a última vez que eu peguei uma nota física já tem uns 6 meses eu peguei uma nota física não tem o hábito de ter cartão de crédito você tem que ter dinheiro pagar em dinheiro então o que acontece lá não é o que acontece aqui então o mundo não é igual a Nigéria deve ser diferente não foi a Nigéria mas diferente a Argentina do Brasil Estados Unidos Alemanha Piatnã as Filipinas alemães a gente olha como se de repente e até pela influência que a gente tem das unidades a gente olha os Estados Unidos principalmente como referência o Facebook americano o Google americano as principais plataformas digitais são americanas e as principais publicações que a gente vê são americanas então o mundo é visto pela ótica dos Estados Unidos que é diferente em termos culturais socioeconômicos tem nossos problemas mas são outros diferentes da nossa realidade diferentes da Argentina de Uganda do Vietnã e assim por diante então todas essas classificações e esses trends que a gente vê são frutos de empresas americanas que não representam a realidade do mundo não representam então o Gartner falou em trends legal mas baseado em que? olhando empresas americanas e algumas europeias quantas empresas do Vietnã e do Google quantas empresas da Indonésia do Brasil não adianta olhar isso tem uma visão muito restrita e eu acho que é isso que faz com que muitas vezes a gente caminhe para um hype raso porque as idades são diferentes e o hype ignora a realidade o hype vem fruto de uma ideia que deu certo o que se pretende dar certo de alguma empresa de algum determinado contexto sociocultural econômico diferente César eu queria e a gente está chegando aqui no final dessa entrevista e foi muito legal ver a tua trajetória e tuas reflexões eu queria te pedir uma visão aqui a gente termina sempre perguntando para o convidado qual é a lógica que ele vê de três tendências para o Brasil envolvendo tecnologia o que você vê de três tendências qual é a sua visão com essas três tendências e aí fica à vontade se você quiser falar sobre curto, médio longo ou longuíssimo prazo fica totalmente à vontade a gente está querendo mais ouvir você nessa função de top voice mesmo de falar para você olha vai ser mais ou menos esse caminho e aí dá uma ditada de tempo do que esse caminho vai durar eu acredito que a principal tendência inevitável é a digitalização da sociedade a gente saiu da sociedade saindo da sociedade industrial para uma sociedade digital não que a industrial desapareça ela se acumula eu ainda vou fabricar carro eu ainda vou fabricar mas o digital vai permitir fazer outras coisas vai permitir resolver problemas de medicina eu vou conseguir fazer provavelmente quando a gente fala não é a tecnologia em si a tecnologia ela é o meio para mudança vamos falar da medicina eu acho que a medicina vai mudar muito ao longo do Brasil também isso vai médio prazo mas hoje a medicina é basicamente cura da doença a gente vai sair da cura da doença para manutenção da saúde a tecnologia permite mas eu tenho que mudar os modelos de negócios os médicos são remunerados por consultas não pelo desfecho a educação a nossa educação é mais ou menos o que a gente fazia quando eu estudei no então primário eu estou vendo hoje as crianças muito parecidas 60 anos de diferença uau e provavelmente meus pais estudavam na forma similar quer dizer então não adianta colocar um tablet de smartphone na mão de uma criança assim processo educacional eu acho que talvez quando a gente fala em digitalização não é você ter esse equipamento na mão mas é transformar os processos e as atividades socioeconômicas com o uso da tecnologia digital como a eletricidade mudou completamente a sociedade o que eram as cidades antes da eletricidade e depois só para eu ter uma ideia algumas coisas que fizeram realmente você pegar a eletricidade e o motor a combustão mas a eletricidade principalmente o que seria a nossa sociedade sem eletricidade primeiro a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo primeira coisa segundo não teríamos prédios como é que você iria subir no 20º andar a pé os prédios eram baixinhos eram 4, 5 andares você não podia andar mais do que isso tinha motores elétricos para fazer aí não tinha condição e era muito arriscado você ter um motor a carvão ou diesel dentro dos prédios você teria problemas de ter carros o carro você tem a parte elétrica do carro é fundamental para dar um disparo até no início da combustão então o mundo seria muito diferente sem eletricidade uma tecnologia transformadora então as tecnologias digitais como a internet os próprios dispositivos que a gente usa no bolso smartphones tudo isso são tecnologias transformadoras que vão mudar ao longo das próximas décadas o mundo inteiro e o Brasil entra nessa então nós vamos mudar a medicina vai levar décadas mas vai mudar vai mudar o sistema educacional não sei quanto tempo vai mudar o sistema de transporte a maneira como as coisas funcionam eu vejo que como hoje a gente olha para o passado e vê como é que era no início da revolução industrial como é que era as cidades sujas pobres a gente vai olhar daqui a 100 anos para hoje como é que era antes da sociedade digital vai ser bem diferente provavelmente todos esses impactos e efeitos vão sendo diluídos ao longo do tempo não é assim de um dia para o outro a gente imagina em 2040 vai ser assim a percepção que a gente tem é que até 31 de dezembro de 2039 é igual e 1 de janeiro de 2040 muda tudo não a mudança é gradual quando a gente olha para trás a gente fala uau quanta mudança mas se a gente olhar para trás há 20 anos atrás nós estamos em 2022 coloco em 2002 o que a gente estaria fazendo provavelmente nada disso a gente não tinha um smartphone a gente não tinha as tecnologias que a gente tem que estamos usando agora era um mundo diferente há 20 anos atrás então imagina daqui a 30, 40, 50 anos o mundo digital com as suas diversas tecnologias vão mudar a sociedade completamente o que vai fazer com que ao longo das próximas décadas os países e as empresas do século XXI vão ser diferentes dos países e empresas construídas para o século XX senão todo o século XX não vai durar o século XXI vai se transformar ao longo do tempo quando não consigo precisar mais ao longo dessas décadas e aí nossa muito obrigada pela fala pela mensagem pela conversa assim a gente acompanhava já seus conteúdos mas poder falar com você trocar agregar foi muito bom e aí gente vocês já sabem se a gente está aqui trazendo pessoas novas para vocês poderem aprender muito sobre a trajetória de quem está transformando na prática o sistema financeiro o sistema digital a gente vai falar com muita gente legal então se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima até a próxima gente obrigado Sérgio grande abraço aqui tchau